Olá meus amores tudo bem com vocês? Espero que sim, infelizmente faleceu nessa segunda-feira uma das atrizes mais adorada de Hollywood, mas antes de deixar vocês por dentro de todas as informações na íntegra, pedimos já se inscreva no nosso canal deixe seu like e ative o sininho e fique por dentro de todas as notícias do mundo dos famosos, agora fique com o vídeo de hoje, muito conhecida e adorada pelos brasileiro por conta do grande sucesso do filme Olha quem está falando, a atriz Kirstie Alley sempre esteve em exibição. Nas divertidas sessões da tarde da Rede Globo, ao lado do galã, John Travolta, a atriz era muito aclamada nos Estados Unidos, infelizmente Kirstie descobriu um câncer no intestino, recentemente, e lutava incansavelmente contra a doença, mas com muita tristeza, nessa segunda-feira os filhos da atriz fez o comunicado da morte da artista, aos 71 anos de idade. Ela estava cercada de familiares e amigos, o astro John Travolta, que foi seu par romântico em Olha quem está falando, usou as suas redes sociais para homenagear e lamentar a morte da amiga de profissão, desde já deixamos nossos sinceros sentimentos para familiares, amigos e fãs, que a atriz descanse em paz. E aí